Ai, ai, que droga isso, droga, ah não, chega, desisti, não passa mais nada aqui. Desistir do que, Cris? Oi, Mariana, sabe o que que é essa porcaria desse computador aí que parece ser de má vontade comigo? Eu mando ele fazer uma coisa lá, direitinho, né, aí ele faz outra, diferente. Agora tá com essa tela aqui, olha, que não quer sair de jeito nenhum. Deixa aqui, se você clicasse aqui, ó. Uai, que maravilha! Computador não é do contra, Cris, a gente é que tem que ficar a favor, sabia? É, né, mas como? Fazendo o curso. Eu tô fazendo um curso maravilhoso no Data Control. Você podia entrar, por que você não entrou na minha aula? É, né, ia ser o máximo. Ai, como é que eu faço se eu me matricular lá, Cris? Ai, é muito fácil. Ériclis Barreto, 20 anos, aquariã. Passou parte da adolescência em uma fazenda em morro de recente. Pode, pai, militar aposentado. Mãe, do lar. Né? Ai, ai. Em 94, muda-se para a capital. Para cursar história. Checa. Checa. Emprega-se na malhação, por intermédio de Nabuco. Torna-se, então, o braço direito da então proprietária Paula Braga. Que é? Que é? Rosa. Floricultura. Tara. Mitologia grega. Que besteira. Obsessão. Civilização antiga. Ai, ai. Sobremesa, eu sei, é um prozeiro, é isso que você gostava, né? Línguas, noções de inglês e grego. Dicionário de mitologia grega. Isso aqui, Erics, pra você aprender que a vida não é pra se brincar, não. Ainda mais a vida dos outros, Erics. E pra você? Ai, Erics, cadê? Os ápidas. Gostava tanto desse livro, né, meu amorzinho? Mas olha o que eu faço pra você, ó. Isso aqui é pra você aprender. Entendeu? Que a dor dos outros não tem graça nenhuma. Aqui, ó. Cadê? Comédia de Aristóteles, o Alômeão. Você gostava disso, né? Mas olha o que eu faço pra você. Aqui, Erics. Ó. Tô. Tô lixo. Ai. E o que é isso aqui? Civilização antiga. O que é isso? O que é isso? Dar um tempo, esquecer ressentimentos. Temperar o sabor do vento, respirar. Reconhecer a luz e a cor de cada coisa de valor. O mundo gira, porque não sabe dançar. O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau.